E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos ao totalmente excelente quarto episódio da nossa série de Pokémon Além da dos Campeões no Minecraft. Pessoal, estamos aqui no alto de uma montanha porque eu atendi uma das maiores reclamações de vocês em todos os vídeos. Não só no meu, mas do pessoal de outros canais também. E olha só, bom, aqui atrás de mim vai ter o articulo, né? Não vai dar muito pra ver o que eu quero mostrar na verdade. Mas eu vou me mudar, galera. Sim, eu tava morando ali embaixo da caverna ali, temporariamente, né? Deixa eu voltar aqui o display. E aí eu construí a Torre do Patife, jovens. Pois é, ali está a minha nova casa, galera. É a Torre do Patife, sim, mano. Olha, mano, o servidor tá lotado de coisa. A galera tá jogando a milhão o jogo. E, mano, aconteceu bastante coisa, como vocês estão podendo ver ali na esquerda, né? Então, eu tô com o Gyarados no nível 20, com a Fluffy 17. Vocês viram o Charmeleon e o Wartuttle? Vocês também viram. E eu também capturei o Pidgeotto, galera. Sim, eu gosto muito do Pidgeotto. É um dos meus Pokémons favoritos. E deixa eu ver se eu consigo mandar ele pra fora. Pera aí. E eu acho importante ter um Pokémon Ave, até porque... Mas ele tá pequenininho, né, velho? Ele tá pequenininho pra um Pidgeotto. Mas vamos ver se na hora que ele evolui pra Pidgeotto, se ele cresce e se eu consigo voar nele. Eu não tenho certeza. Ah, voar nele. Vocês vão falar. Que história é essa, Patife? Voar nele? Pois é, algumas pessoas falaram no meu vídeo e eu aprendi a fazer uma coisa muito irada. Ah, eu vou mostrar a Torre aí pra vocês por dentro. Mas eu queria antes mostrar isso aqui, ó. Se liga, ó. Se eu jogar aqui o Gyarados na água, certo? Então ele tá ali na água, certo? Aí eu chego aqui pertinho dele, ó. E aperto o meu botão direito. E cá estamos nós, montados em um fuck Gyarados Brothers. Olha que coisa mais foda. E aí a gente pode pilotar ele, velho, pela água. Muito mais rápido que ir nadando, mano. Olha que animal. Sério, olha isso. Que louco. Agora eu preciso de um Pokémon que voa. E o Charizard voa. Então quando o Charmele evoluir pra Charizard, a gente vai poder voar com ele. Mano, olha isso. Que coisa foda, galera. Meu Deus, velho. Aqui tem várias casas. Vai ter do... O Yoshi jogou. O Excelência jogou. Tem muita gente aqui. E antes de eu começar a fazer as coisas desse vídeo, eu preciso... Opa, vamos lá pra minha casa, enquanto isso. Pro P. Pra Torre Patife. Antes de mais nada... Nossa, eu preciso arrumar atrás da Torre Patife, que tá feio ainda, né? Não virou um P. Eu queria só falar pra vocês que esse é o último vídeo dessa semana, jovens. Sim, por quê? Porque na série do Pixelmon, a gente tem algumas regras, né? E uma das regras é, por exemplo, de que... Só pode postar quatro vídeos por semana a cada youtuber, pra ninguém se distanciar muito um do outro. E só pode passar de um ginásio por semana. Então eu não vou poder enfrentar a Misty, como eu falei no final do terceiro episódio. Ok, pessoal? Então, no episódio de hoje, a meta é capturar um Pokémon de grama. Eu queria o Bubassauro, mas eu acho que eu não vou conseguir achar o Bubassauro. Ele é raro, né, velho? A gente deu muita sorte de achar o Wartuttle. E se eu achar o Bubassauro, a Evissauro, o Venossauro, demorou. Mas se não, não tem muito o que fazer. Deixa eu lá mostrar pra vocês a torre do P, ou a torre Patife, né, velho? Eu tenho planos pra essa torre. E depois que a gente terminar aí, quem sabe a série ou algumas coisas, eu vou virar um mestre da torre Patife, tá ligado? Eu queria chamar outros youtubers pra me desafiarem em batalhas Pokémons e dar algum prêmio pra quem ganhasse de mim, né? Bom, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Como vocês podem ver aqui, a torre é alta. Eu coloquei algumas tochas e uma piscininha ali embaixo. Porque caso você caia dessa espada, dessa escada, você ainda sobrevive, né? E também tem como descer mais rapidamente, se dropando ali na água. Aí você chega aqui, tem um salão, entra tudo vazio, tá, pessoal? Eu ainda preciso terminar ela, quem sabe até trocar o material dela, porque pedra e madeira ficou bonito, mas não tanto. E aqui dentro vocês podem ver que o teto tá aberto e tal. O que eu quero fazer é depois tacar uma portinha aqui e fazer uma arena voadora. Ali naquele canto, tá ligado? Ou pra cá, não sei. A minha ideia era fazer tipo o P, ser uma arena, ó. Por isso que tinha esse espacinho aqui, mas ficou pequeno, eu não gostei. Então depois eu vou produzir alguma arena pra batalhas Pokémon no céu. Mas eu preciso de equipamento e tal pra fazer um bagulho pra gente ter o nosso próprio ginásio, digamos assim, né? E pra descer, você pode tanto pular daqui de cima na água, quanto pela escadinha normal. Bom, pessoal, então é o seguinte. Eu vou então começar a nossa caça por um Pokémon de grama. Ó, aí se você tá aqui, aí você pode só fazer isso aqui, ó. Opa, vamos ver se eu não erro ou não errei. Aí você tem uma saídinha aqui por baixo. Dá pra passar por ela e pronto, saiu da torre. Muito louco, né, pessoal? Eu não sou muito construtor de Minecraft, mas o mais legal é que ela tem vista pro Articuno, né, mano? Fica diferente pro Articuno, por isso que eu escolhi o tamanho dela assim. Bom, pessoal, eu vou procurar então Pokémon de grama. Eu, deixa eu ver se eu peguei algum item diferenciado. Não peguei nada demais não, viu, pessoal? Não treinei muito, não tô fazendo nada... A única coisa que eu fiz sem gravar mesmo foi focar a minha ponte, no meu pé gigante. E aí, por sorte... Olha esse Noctow aqui. Ele tá vindo me atacar? Rapaz, que maluco, velho. Ele veio me atacar, mano. Que isso, velho? Bom, vamos então pra treta aqui. Ele tá batalhando com o Gyarados. E eu vou dar o máximo de dano possível e o Gyarados vai morrer. Aí é bom porque como esse bicho tá no nível alto, Talvez eu já bata nele com o Wartuttle. Porque vocês pediram pra eu evoluir o Wartuttle pra... Pro... Pro Blastoise, né? Então vamos lá, ó. Vamos entrar com o Pidioto agora na treta. Só pra dar um pouquinho de dano nele. Vamos dar um Gust nele, vai. Ai! O Pidioto vai cair também. Caiu, beleza. Agora vamos dar o Flath, vamos dar um Thunder Shock nele. Vocês não vão ver se o Flath aguenta. Eita, porra! Já foi, já. Agora vamos de Charmin... O Charminion talvez mate ele. O que ia ser bom também. Porque evoluir o Charminion não é nada ruim. Vamos dar um Dragon Rage, vamos ver o que acontece. Uh! Dei bastante dano. Vamos dar mais um Dragon Rage. Caralho, eu podia capturar esse Nocton, né? Mas eu não gosto muito dele, não. Ih, caralho, ele vai matar. Caralho, não. Então eu vou trocar. Vou trocar pro Wartuttle. Foda-se. Wartuttle! Wartuttle! Ele usou esse cara. Tá, aqui, errou. Wartuttle vai usar Bubble. Sai. Ai, caralho, o bicho tem uma resistência foda. Puta que pariu. Quem vai ter que matar ele vai ter que ser o Charizard, o Charminion mesmo. Ai, matou o Wartuttle. Olha que merda. Caralho, viu? Vai lá, Charminion, destrói. Wow! Charminion ganhou 5.600 de experiência. Ele vai upar pra caralho. Não, não. Eu quero aprender. Fire Fang no lugar de Scary Face. Yes! Demorou. Que nível Charminion foi nessa brincadeira, velho? 29, caralho. Bom, eu vou curar eles e vou então caçar o nosso Pokémon de grama. E na metade do caminho eu vou treinar o Wartuttle pra ele evoluir pra Blastoise conforme vocês pediram. Beleza, pessoal? Então, eu já expliquei tudo o que eu preciso explicar. Bora caçar o Pokémon de grama. Ah, não? Como assim? Peraí, ainda tem mais uma coisa pra mostrar. Minha casa atual, né? O barraquinho aqui, a mina, né? Embaixo das pedras aqui. Aliás, eu tenho que transportar tudo pra lá, mas eu tô com preguiça. Mas depois eu vou transportar. Mano, vocês tinham visto já que a Poison tinha trazido presente. O Assassin. O Vector deixou um desafio aqui, ó. Você tá na minha lista. Battle de Charizard. Uuuui! E o Caio Gamer deixou um presente muito foda pra mim. Se liga que foda, mano. Uma Quick Ball, uma Repeat Ball, uma Net Ball, uma Dive Ball, uma Dive Ball. Musky Ball e uma Lure Ball. Caio, muito obrigado, Caio. Depois eu vou lá recompensar ele e dar algum presente. Vou ter que dar alguma coisa útil, né? Tá difícil. Enfim. Acho que é só o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Tem bastante item aqui, mas depois eu mostro tudo pra vocês. Bom, pessoal. Vamos parando por aqui e vamos caçar o nosso Pokémon de grama. Meta, Bubassauro. Aceito, a Chicorita. Vamos ver, então. Eu já volto. Bom, pessoal. Voltamos. E é o seguinte. Depois que eu parei de gravar ontem, o servidor caiu. E ficou quase que um dia inteiro offline. E eu só tô conseguindo gravar no dia seguinte de manhã, tá? E ainda é o quarto episódio. Ainda é o último. Eu estava aqui andando pela floresta procurando o Bubassauro ou algum Pokémon de grama, tipo a Chicorita e tal. E eu achei por aqui. Eu escutei o barulhinho. E eu vi ele passando. Só que eu perdi ele. Não! Não! Eu tinha achado um Pikachu, galera. Vocês, muitas pessoas falaram pro Pokémon de Pikachu e ele sumiu, velho. Eu não acredito nisso. Ah, não. Pikachu! Ah, galera, ele tava aqui. Ali, ali, ó. Ali a chama, ó. Mano, é um Pikachu. O nível dele é muito baixo. Mas, mano, é um Pikachu, velho. Cara, é um Pikachu. Tem que pegar ele pelo valor sentimental que existe por trás do Pikachu. Caralho, pior que o Artanto tá indo na frente. Mas foda-se. É ele mesmo. Demorou. Ele tá nível 7. Então a gente vai ter que pegar o... Deixa eu ver quem vai lutar. Quem vai nessa treta. O Fluffy. O próprio Fluffy, que era pra ser o nosso Pokémon elétrico e quem vai entrar nessa treta. Vamos ver o que ele consegue fazer com o Thundershock no Pikachu, velho. Vixe, ele destruiu já a vida do Pikachu. Bom, vamos então jogar uma Pokébola já nele. A gente vai jogar uma Quick Ball. Porque foi rápido. A gente só deu um golpe. Então talvez o Quick Ball já seja o suficiente pra capturar o Pikachu. Vamos ver. Vamos torcer, moleque louco. Ah, garoto. Capturamos o Pikachu. Que da hora, né? A gente precisa guardar ele agora e correr ali atrás. Olha, que bonitinho. Gente, mas ele é pequeno, né? Ele é daqueles modelos pequenininhos. Ah, Pikachu. Você é pequenininho, mas você é legal. Eu vou tentar descolar uma Thundershock pra ele e transformar ele em... Como é que fala? Em Raichu, tá ligado? Porque eu sempre achei o Raichu mais legal que o Pikachu. Eu sempre ficava mó puto que o Ash não evoluiu. O Pikachu falava, mano, que absurdo. Por que ele não evoluiu esse Pokémon, velho? Porque é o meu Pokémon, só que mais forte, tá ligado? Enfim. Bom, nível 7 é bom. Porque quando a gente pega um Pokémon nesse nível, a gente treinar ele, ele evolui pra caramba. Só que eu vou precisar treinar ele e tudo mais. É um longo período, né? Bom, vamos voltar pra nossa busca por um Pokémon. Afinal de contas, o próximo ginásio... É, o Pikachu e o Fluffy já vão dar uma piaba já. Mas o Pikachu é o mais importante. Mas a minha grande intenção é realmente procurar o Bubassauro. Pois é um terceiro inicial. Depois disso, a gente começa a pensar... Depois de ter os três básicos, né? A gente começa a pensar em ter um time para o competitivo, né, pessoal? Bom, a gente vai continuar, então, aqui procurando o Pokémon de grama, no caso, né? Então eu volto pra vocês quando eu achar mais alguma coisa interessante. Bom, pessoal. Achamos mais um Pokémon muito foda aqui. Que pode ajudar muito tanto na Liga Pokémon Competitiva quanto na época dos ginásios. Que é o Raulter. Ele tá nível 31, o que é bem alto. Então a gente vai colocar o nosso Arturtle pra enfrentar ele. Ou o Arturtle... Olha, ali no fundo tem um Raichu também. Eu já peguei o Pikachu, agora a gente vai evoluir o Pikachu. Bom. Raulter vai dar um pouquinho de trabalho capturar, mas... Simbora, vai. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos começar com o Arturtle, mandando um Bubble nele. Vamos ver, torcer pra não matar, né? Mas acho que não mata, não. Beleza, deu um pouquinho de dano nele. A gente devolve o Confusion, o Arturtle deve cair. Acho que o Arturtle vai morrer, mas tudo bem. Deixa eu dar Bite, que é ataque Dark, talvez funcione bem. Ah, não. Puta que pariu. Bite era Critical, levou o Raulter. Cacete, velho. Eu não acredito. Bom, se tem um Raichu ali, provavelmente tá nível 31. Eu não quero Pokémon nível tão alto, não. Porque se a gente pegar o Pokémon nível baixo e treinar ele até lá, é muito melhor do que pegar um Pokémon nível alto. Certo, pessoal? Olha ali, aquele Pokémon viadinho ali. Esqueci o nome dele. Ele é legal, né? Será que dá pra montar nele? O Stuntler. Ah, mas eu não quero ele, não. Dane-se. Bom, até porque ele vai ser mandado pro PC se eu capturar, então dane-se. Bom, pessoal, eu vou continuar pela minha ursariga ali. Tem uns Execute aqui. Tá, eu acho que eu tô chegando num ponto aqui interessante pra achar, talvez, um respawn de... de Bulbasauro, né, galera? Eu volto daqui a pouquinho. A gente tá ouvindo mais barulho de mais carpas. Talvez depois eu precise matar algumas, porque eu estou sem comida, jovens. Enfim, pessoal, vejo vocês novamente daqui a pouco. Bom, galera, e é o seguinte, eu estava aqui andando e eu fui atacado por um Shuckle no nível 35 e o War Tuttle tá nessa luta e a gente tá ganhando. Aparentemente eu tenho uma certa vantagem com o meu ataque Bubble e eu acho que é possível que nesse vídeo a gente realmente não vai encontrar o nosso Pokémon de grama inicial, né? O nosso Chukurita e o nosso Bulbasauro. Porém, eu acredito que neste vídeo a gente já vai ter uma evolução, galera. Sim, eu acho que o War Tuttle, se a gente vencer essa batalha aqui, o Shuckle parar de se curar, esse filho da puta, é bem possível que a gente consiga... Caraca, velho, ele fica dormindo e recuperando vida. Que bicho chato, né? Mas é bem provável, talvez, que a gente consiga evoluir o War Tuttle para Blastoise, pessoal. Sim, velho. E ele fica dormindo, que Pokémon descansado. E o War Tuttle tá mandando Bubbles nele, mas não tá dando. Olha que merda. Vai, War Tuttle, não deixa ele recuperar a vida. Vai, vai que dá, mano, vai que dá, mano. Um ataque... Ah, filha da puta, dormiu. Olha o life do bicho ali, ó. Que merda, velho. Caraca, eu tava aqui nas montanhas e aí tinha uma porrada de Jill, dude. Aí eu matei alguns, zupiei um pouquinho o War Tuttle, porque eles eram fracos. Mas aí começou a chover e eles começaram a levar dano da chuva, velho. E aí agora só tá sobrando esses Chuckles. Ele é muito chato. Na verdade, esse aí me atacou. Eu falei, mano, não vou fugir, velho. Eu vou pro pau, porque eu confio no War Tuttle. Só que esse bosta precisa parar de dormir, velho. Vai, War Tuttle, vai, War Tuttle. Ah, e agora? É agora, vamos ganhar. Vai, garoto. Ah, não, acabou o Bubble. Ferrou. Ferrou, porque até que eu não dá nada. Ah, que merda. Que merda. Nossa, eu vou hit kill aqui, rapaz. Puta, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum aqui, mano. Vou começar a dar Bite, ver se tá rolando alguma coisa. Mas não vai rolar nada. Só me ferrei, só. Vai, War Tuttle. O cara não para de usar Rest, mano. Precisa acabar esse poder dele. Não é possível, velho. Caraca. Ele caiu na água ainda, filha da mãe. War Tuttle, beleza. Eu acho que acabou, hein. Não acabou. Mano, não acaba esse Rest. Que desgracento. Vai, War Tuttle, não desiste. Desce a porrada, velho. Desce a porrada, War Tuttle. Vamos, garoto. Deixa ele dormir mais, vai. Caralho, War Tuttle, tô tomando muita porrada, mano. Vamos, War Tuttle. Vai, agora que você vai virar, velho. Flinchamos ele, vai. Ele não tem mais Rest, provavelmente. Parou de usar. Tá só no Rock Troll agora. War Tuttle tá mordendo ele. Morde ele, moleque. Boa, Flinchamos. Mais um Bite. Vai, 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 vai. É agora, é agora, é agora, é agora. Bait, velho. War Tuttle evoluiu. Cadê? Nossa, falta uma treta, pessoal. Calma aí. Daqui a pouco o War Tuttle vai evoluir. Não saia daí, rapaz. Caraca, aleca, chama um Infernape aqui, pessoal. Se liga. Algumas pessoas vão me xingar por matar ele e não capturá-lo. Ah, mas não é o Gyarados que eu quero. É o War Tuttle. Sai, Gyarados, vem o War Tuttle. Ai, mas o War Tuttle aguentou. Agora dá um Bubble nele. Já vai ser um... Eita, porra, o bicho é muito nível... É o nível dele é muito alto, mano. Caraca, o War Tuttle vai ralar aqui, filho. Dá um ataque de bora nele. Boa, garoto. Nossa, War Tuttle, você vai sofrer pra segurar essa treta, velho. Ah, mas vai valer a pena, mano. Vai valer a pena, mano. Tomamos quatro hit. Tamo dando só hit super efetivo, mas o nível dele é muito mais alto que o nosso, então é muito difícil. Mas acho que vai dar, hein. Ah, não para, War Tuttle, tô cacete. Boa, garoto. Opa, eu acho que alguma coisa vai acontecer agora, hein, rapaz. Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Skull Bash. Vamos tirar Protect, eu não gosto de Protect. Qual o tamanho isso aqui vai ficar, mano? Eu fico curioso pra saber. Meu Deus, vem em mim, Blastoise. Vem em mim, Blastoise. Quero ver se vai chegar. Deixa eu chegar chutando. Chega chutando a porta, rapaz. Chega chutando a porta, rapaz. Ai, moleque. Ai, sim, jovens. Meu Deus. Sai, garotos. Deixa eu colocar o Blastoise aqui. Nossa, moleque. É o seguinte, pessoal. Infelizmente, a gente não conseguiu o Bubassauro que a gente queria, né? Ainda. A gente ainda tem um grande mundo Pokémon para explorar. Nossa jornada ainda vai chegar muito longe. E agora vai ser acompanhada por ele. Blastoise, galera. Sim, pois é. Então temos o Blastoise e temos o Charmeleon, por enquanto, que está beirando ali ser um Charizard. E é assim que a gente vai terminando. Então, este quarto e último episódio da semana de Pokémon, a Lenda dos Campeões. Se você está gostando, eu vou deixar a playlist aí para você assistir todos os episódios aí embaixo. Conto muito com o apoio de vocês, pois é isso que vai fazer essa série continuar. Também assista no canal dos outros parceiros que estão aí na descrição. Vamos ver quem aí que tem a chance de ganhar da gente na Liga Pokémon. Tem uma galera que está mandando bem aí, já só o time competitivo no bagulho. E semana que vem nos vemos na hora de vencer o ginásio da Misty. Então, espero vocês lá, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Um abraço do Patífia. Até a próxima. E... Opa! Como é que eu colocasse? Um abraço do Patífia. Até a próxima. E... Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!